Graças e paz, igreja. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Quem acredita em conexões divinas, como o apóstolo falou, pode ter certeza que foi uma conexão de Deus. Porque a última coisa que eu queria naquele dia era conhecer o apóstolo e a apóstola. Eu estava vindo para cá, gente, recém-casado, no meio de uma pandemia, uma viagem cancelada para Bora Bora. Pensa. E aí, fecha tudo nesse Brasil, fecha tudo no mundo. E a única coisa que eu queria era ficar abraçadinho com a minha esposa. E aí, uma amiga, toma o contato do apóstolo, eu queria muito que você conhecesse. Quase que eu mandei o áudio, mas eu não quero conhecê-lo hoje. Posso conhecer uma próxima vez, mas hoje eu quero curtir a minha esposa. Mas, recebi uma mensagem, e assim como ele falou, a gente veio para um culto num domingo, e quando a gente chegou ali atrás, depois do culto, em três minutos, o apóstolo e a apóstola Silva, eles deram uma resposta, duas respostas que eu estava buscando no Senhor. Muito rápido, muito cirúrgico, e eu sabia que era Deus falando comigo. e ali, a gente estaria indo para Teresópolis, Petrópolis, algum lugar sem rumo, e ele falou, vamos jantar, e eu falei, vamos. Minha esposa já olhou para mim assim, mas a gente não estava indo para Petrópolis? E depois, nesse jantar, quando a gente estava, ele falou o seguinte, vamos dormir lá em casa? Eu nunca dormi na casa de ninguém, gente. Pensa numa pessoa sistemática, não dar trabalho para os outros. Quem é assim, de não querer dar trabalho? Ainda bem que eu não estou sozinho. E aí eu falei assim, vamos. E aí ela olhou para mim e falou, eu não sei mais com quem que eu casei, mas, já estou, não estou entendendo a situação. Mas ali a gente sabia que era algo de Deus, era algo no espiritual, já não era carnal, né? E ele foi uma conexão divina, e aqui nós estamos, dois anos após, voltamos aqui para Penedo, e é uma honra, um prazer imenso estar nesse altar, e eu me sinto muito em casa aqui, eu me sinto em casa, porque eu vejo esse altar aqui, não como do apóstolo, da apóstola, como do projeto vida, mas esse altar aqui é do Senhor. E se eu estou nesse altar, e se eu estou nesse altar, eu sinto como se eu estivesse na casa do meu pai. E eu queria trazer uma palavra de sonhos para você. A palavra de Deus, em Jeremias 29,11, fala o seguinte, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança, e um futuro. O futuro é hoje, o futuro é o que nós estamos vivendo aqui, nem eu sabia, há dois, três anos atrás, que eu estaria nesse altar aqui hoje, poder compartilhar um pouco do amor de Deus, compartilhar o que Deus tem feito na minha casa, na minha casa, na minha família, através da minha vida, e eu creio que algumas chaves serão viradas aqui hoje, eu creio que algumas coisas vão mudar no mindset de vocês, quando vocês pensarem em sonhos. Quem tem sonhos aqui? Amém. Eu tinha um sonho, eu tinha um sonho de fazer uma prova de Iron Man, quem conhece a prova de Iron Man aqui? Para quem não conhece, a prova de Iron Man, você nada, 3.800 metros, você pedala, 180 e você corre 42 quilômetros, nada, 3.800, pedala 180 quilômetros, e corre 42 quilômetros, tudo de uma vez, uma atrás da outra. Sabe quanto tempo que eu me preparei para fazer uma prova dessa? 12 meses. Nós estamos orando aqui, por quê? Por 12 meses. E quando eu pedi a Deus uma palavra sobre sonhos, Ele veio trazer forte no meu coração, essa jornada do Iron Man, essa jornada de conquistar esse sonho meu. E aí eu venho trazer para vocês, e falar que sabe quanto tempo eu fiz essa prova? Em 12 horas. Alguém tem dúvida em conexões de Deus, propósitos? Nós estamos falando de um treino de 12 meses, para fazer uma prova de 12 horas. Hoje nós estamos orando 12 horas, por 12 meses. Aplausos esse Deus, por favor. É muito forte. É muito forte, porque nós temos certeza o tempo todo que é Deus falando com a gente em detalhes. Deus assina o tempo todo. Ele faz aquela rúbrica dEle, que a gente sabe que é Ele. E foram 12 anos de treinamentos, 12 anos intensos. E acredito que muitas pessoas olharam para mim e falaram assim, você não vai conquistar. Você não vai conseguir fazer isso. É difícil demais. É uma prova muito dura. Você tem 1,85. Você tem uma massa muscular que não é de um atleta de triatlon. Você não tem biotipo para fazer isso. Muitas pessoas vão tentar tirar a sua mente dos seus sonhos. Muitas pessoas vão tentar te julgar para baixo, falando que você não é capaz. Que aquele sonho seu é grande demais. Mas a verdade é que a gente serve um Deus. Que Ele não olha o tamanho dos nossos sonhos. Ele realiza os nossos sonhos. Esse mesmo Deus que você serve e eu sirvo, Ele falou comigo, faz. Vai. Eu quero que você realiza isso. Só que para a gente pensar que uma preparação de Iron Man, ela começa lá atrás. Ela começa lá atrás quando você se posiciona e você decide fazer a inscrição. Isso acontece com a gente, como cristãos. Quando a gente nos posiciona perante o reino e quando a gente recebe na autoridade de Jesus o caminho, a verdade e a vida que é Ele. Nós precisamos reconhecer Ele como nosso suficiente salvador e aí a gente se posiciona para receber algo maior. Amém? Então esse posicionamento começa lá atrás. E começou comigo quando eu fiz a inscrição dessa prova. É uma inscrição muito fácil de fazer. Porém, uma inscrição cara. Muitas vezes os nossos sonhos são caros demais. Não no valor financeiro, mas porque vai causar discórdia, na família, pessoas vão atrás de vocês, pessoas vão tentar te ferir, mas mesmo assim eu fiz aquela inscrição. E comecei a minha preparação de 12 meses para realizar aquela prova. Tem a natação, tem a bike e tem a corrida. Cada um tem dificuldade em alguma área da vida. Talvez a sua dificuldade é na área financeira, de prosperar, de fazer algo virar. Talvez a sua dificuldade é em relacionamento, você não deu certo ainda. Deus está preparando o seu varão, a sua varoa. Talvez a sua área que você tem dificuldade, a área familiar, você não se dá bem com seus pais, com seus irmãos. Essas são 12 horas para você curar todas as feridas que existem em você. Cicatrizá-las. Então na minha vez, no meu Iron Man, a minha dificuldade era a natação. Tinha muita dificuldade. Não sabia nadar. E tive que aprender a nadar 3,800. Na nossa vida, a gente vai ser testado em várias áreas da nossa vida. Então a gente precisa de realmente correr atrás. Talvez a sua dificuldade é na área espiritual. E aí eu te pergunto, o que você tem feito para isso? Você tem buscado o Senhor de todo o coração? Você tem buscado realmente em jejum, em oração? Frequentado ambientes proféticos como esse? Onde a presença de Deus é real? Então eu fui passando por essas etapas. E quando eu estava fazendo a preparação, sabe o que é o mais difícil? Não é a prova. É o treino para a prova. O mais difícil é você pedalar 150 quilômetros e chegar em casa, nem o seu cachorro rabando o rabinho para você. Que são parabéns da esposa. Você conquistou mais um dia de treino. Então a dificuldade que a gente tem é de permanecer no caminho em oração. A maior dificuldade nossa não é vir para o culto domingo. A maior dificuldade nossa é sair do culto e permanecer com Cristo. A maior dificuldade nossa não é ir para o encontro com Deus. É voltar no encontro com Deus e permanecer com a chama acesa por muitos e muitos dias. A nossa dificuldade é a manutenção da nossa fé. Mas eu prevaleci. Eu fui enfrentando treino por treino até chegar. E eu creio que você, nessa área da sua vida que você tem dificuldade, você está enfrentando luta após luta todos os dias. Mas eu profetizo na vida de vocês, que vocês irão vencer todas essas dificuldades. Deus tem visto os seus sonhos. Deus tem visto as suas dificuldades. Sabe que você está aqui 12 horas buscando em oração, em jejum, não é à toa. Cada um tem uma causa. E às vezes essa causa para você é impossível. Mas não é impossível para Deus. Amém? A palavra de Deus fala em Efésios 3, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós. Olha que forte isso aqui. De acordo com o Seu poder que atua em nós. Por muitas vezes não é na nossa força. Muitas e muitas vezes será na força do Senhor. É Ele que nos sustenta. Então a minha oração durante essa prova inteira de triatlon, para você que não sabe, essa prova você não pode ter um fone de ouvido. É uma prova intensamente mental. Pensa no tanto de louvor que eu cantei em seis horas de bike. Todo o meu repertório. Cantava, orava, agradecia. Tive uma conexão forte. Porque eu falava com Ele assim, Deus, eu já não aguento mais, eu já não tenho força. Então que o Senhor me sustente. E eu creio que quando nós estamos falando de sonhos, é o Senhor que nos sustenta. Por muitas vezes. Os nossos sonhos, eles não serão frustrados. Os nossos sonhos, eles serão realizados. Mas sabe quando que eles serão realizados? Muitas vezes, quando a gente tiver ação. Sabe a diferença de, às vezes, de um cristão para o outro? É o cristão que faz. É o cristão que tem ação. Que corre atrás dos seus sonhos. Porque sonhos escritos e deixados numa gaveta, são apenas ideias. Essa tarde, e essa noite ainda, eu creio que muitos sonhos que estão na gaveta, vão sair dessa gaveta. Eu oro e profetizo pela vida de vocês, que esse sonho que está guardado na sua gaveta, que você ainda não tomou a atitude, Deus vai te dar a coragem, exatamente hoje, para realizar. Eu creio que Deus está falando com muitos aqui hoje. Deus está falando no coração de várias pessoas que têm sonhos, planos, mas tem algo que trava. Talvez esse algo que te trava é espiritual. Amém, pode ser. Nós vamos repreender isso. Às vezes, o que te trava é preguiça. E nós vamos também repreender isso. Mas, às vezes, algo que te trava, nem você sabe. Mas falta algo de intimidade com o Senhor. Porque os nossos sonhos, que a gente pede tanto em oração, o nosso Pai, que é bom, Ele nos entrega, quando a gente busca de todo o coração e com intimidade. Esse sonho de realizar essa prova, foi um de uns sonhos que eu tive durante a minha vida. E toda vez que eu tenho um sonho, eu coloco ele diante do Senhor. Eu apresento ele ao Senhor. E peço, Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor continue me dando força. Porque muitas vezes, os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. A gente tem que entender, muitas vezes, que a porta fechada, às vezes, pode ser o Senhor fechando. A porta aberta é de Deus, mas a fechada também pode ser de Deus. Então, nós temos que entender que os nossos sonhos têm que ser buscados de todo o coração, porém, não é o seu sonho, a sua vontade, mas a vontade do Senhor. Amém? Esse sonho foi um. E eu queria compartilhar com vocês um outro sonho, que era o sonho de ser pai. Quem aqui já teve o sonho de ser pai, ou mãe, e ainda não realizou? Quem aqui já teve um sonho de ser pai, ou mãe, e realizou? Amém. Eu tinha um sonho de ser pai, e eu queria compartilhar com vocês um testemunho, eu queria que vocês assistissem esse depoimento, esse testemunho que vai passar aqui para vocês agora. Ser mãe sempre foi um sonho de adolescente. Se pudesse, eu tinha sido pai com 18 anos. O Gabriel tinha no coração dele há um tempo que se em três meses, pós casamento, o neném não viesse, que nós procuraríamos um fertilheta. Eu sempre vejo dentro do consultório, dentro das minhas clínicas, pessoas que têm dificuldade, pacientes que têm muita dificuldade de engravidar. E é normal nos dias de hoje. Pessoas que estão há dois, três anos tentando engravidar, não conseguem. Pessoas congelando óvulos. E eu via isso diariamente, com muita frequência, dentro do meu ambiente clínico. E eu falei, Sassá, vamos fazer o seguinte, vamos procurar um fertilheta, se a partir do terceiro mês, a gente não engravidar. Eu concordei, mas na minha cabeça, a gente estava indo só para tirar a dúvida do coração dele. Pelo fato de ter tomado hormônio desde 14, 15 anos de idade, sem a supervisão médica, tomando em academia, com coach, então era um medo que eu tinha. E aí nós fomos fazer a bateria de exames. Quando a gente mandou os exames para o médico, ele respondeu prontamente que os meus exames estavam 100%. E aí eu achei até estranho, né? Tanto de coisa que eu já tomei na vida, está dando 100%, mas amém. Isso ele me mandou por áudio, explicando cada uma delas. E uma delas é que os meus óvulos são de mulher de 40 anos. Eu tenho baixa de antimaleriano, e que a chance de eu engravidar natural era muito pouca. E aí naquele momento que eu recebi o áudio, eu fiquei muito abalada, eu fiquei muito super trêmula, e com um sentimento de dor, de angústia, foi um sentimento muito ruim. Sentimento de culpa, porque eu sempre soube o sonho do Gabriel ser pai. E quando eu cheguei, ela estava sentada no spa, chorando e chorando, e eu não entendi por que ela estava assim, eu perguntei o que foi. Foi muito difícil, eu chorava, e eu pedia perdão, por talvez não conseguir dar o filho que ele sempre sonhou, e ter o filho que eu também sempre tinha sonhado. Fica tranquilo que se for da vontade de Deus, esse filho vai ser gerado. E fica tranquilo também que se não for da forma normal, vai ser uma fertilização, se não for, vai ser uma fertilização in vitro, se não for, nós vamos adotar, mas nós vamos ser pais do mesmo jeito. Fique em paz, porque eu estou totalmente em paz. E assim, eu me surpreendi, e foi muito lindo ver a reação dele naquele momento, porque ele me pediu para parar de chorar imediatamente, e falou bem assim para mim, se for da vontade de Deus, ele vai fazer o milagre, você não crê que Deus é Deus de milagres? e depois ele falou ainda que se não fosse da vontade de Deus, estava tudo certo, que a gente já tinha no nosso coração um sonho também de adotar um filho, e que talvez ele teria colocado isso no coração por algum propósito, e que se fosse essa vontade dele, a gente ia adotar e iríamos ser pais do mesmo jeito. E aí no outro dia ela tinha uma viagem marcada, divisa de Minas com o Espírito Santo, para fazer umas fotos, e ela já não estava fazendo fotos há muito tempo, mas ela aceitou esse convite. Hoje eu vejo que foi Deus usando aquela situação, mas ela foi para essa viagem muito chateada, porque ela tinha que fazer essas fotos, e tinha recebido o áudio há poucos dias atrás. E cheguei lá de manhã, fui recebida pelos donos da marca, e eu cheguei, engoli o choro, e tive que fotografar, e foi lindo, foi uma campanha maravilhosa, foi um tempo muito agradável, com pessoas maravilhosas, que me receberam super bem, pessoas que viram Jesus na minha vida, e que eu pude compartilhar um pouco do meu testemunho de vida, e de certa forma eu tinha entendido o porquê de estar ali. A noite foi surpreendente, ela até me mandou um vídeo, onde a menininha, uma criança especial, ela encostava na barriga dela, e falava, sassá gávida, sassá neném, e aquilo ali mexeu muito com ela. A tia, que já era uma seguidora antiga, e que havia me contratado para essas fotos, foi mostrar o vídeo do nosso casamento, para a família, para a cunhada, para o irmão, e no momento que eles assistiam o vídeo, a criança apontou para mim no vídeo, e falou, sassá grávida, sassá grávida, falou isso duas vezes. Quando eu saí do banho, elas compartilharam isso comigo, e eu fiquei assim, profundamente assustada, e sem entender nada, porque há dois dias atrás, eu tinha recebido a notícia, e por que aquela criança estava falando, naquele momento, que eu estava grávida. E a criança, ela ficava encostando na barriga dela, colocando o ouvidinho, beijando, e falando, sassá grávida. Hoje eu vejo que, foi cuidado de Deus, Deus mostrando para ela, para a calma, a calma no seu coração, que está no meu controle, vai dar tudo certo. Sem entender nada ainda, quando eu sentei para jantar, essa criança veio, tocou na minha barriga, e começou a falar que ali havia um neném, e que o amor, o meu amor, havia colocado o neném lá. Você ouviu o neném? Eu ouviu. Ouviu? Aqui. Dá um beijinho nele. Aqui, neném. Tem o neném? Aqui, neném, abri, meu barriga. Eu sou barriga. Vai abrir minha barriga, e tirar o neném? Eu fiquei muito impactada. E eu dei corda, porque eu queria ouvir mais. E eu fiquei totalmente em choque, deu o meu horário, e eu tive que pegar o ônibus de volta, e eu compartilhei o vídeo com o Gabriel. E desde que eu entrei no ônibus, eu chorei, e eu orei e perguntei por que aquela criança tinha me tocado daquela forma, o que Deus queria falar comigo naquele momento. E aí, quando ela voltou, nós começamos nosso propósito de oração, todo dia, três horas da manhã, de madrugada, a gente acordava, dobrava o joelho no chão, e a gente orava, pedindo por um filho, e pedindo para ser feita a vontade de Deus nas nossas vidas. E aí, eu fui para o meu tempo de intimidade com Deus, comecei a orar, conversar com Deus, e aí Deus falou comigo, Deus me lembrou sobre a história de Sara e Abraão. E aí eu fui recapitular toda a história de Sara e Abraão, e eu lembrei que Deus fez a promessa de um filho para Sara, e ela já tinha uma idade avançada, e o Abraão também, e ela não creu na promessa, e ela deu Abraão para dormir com a concubina, e ele gerou um filho na concubina, que foi Ismael, mas ainda com a incredulidade dela, Deus havia prometido, e Deus cumpriu a promessa. E Sara gerou um filho, com uma idade avançada, Abraão com uma idade avançada, e que foi Isate, que é o filho da promessa. E aí eu fiquei com isso na cabeça, sem entender, e querer entender o que Deus queria me falar com aquilo. E aí teve a conferência, foi incrível, foi cheio da presença de Deus, e no final a gente foi jantar, e quando eu estava no caminho, a gente estava no caminho para esse jantar, eu compartilhei com o Gabriel, sobre a mensagem que Deus havia me dado de manhã. E aí eu perguntei, e agora, a gente continua o tratamento com a Fertileuta, ou será que Deus só quer o diagnóstico, para ele operar o milagre? E aí ele pensou, ele falou, tem que ser uma resposta muito assertiva, porque é tudo ou nada. Se a gente acha que Deus quer, que a gente espere, e o tempo passe, a gente vai perder o time, de fazer o procedimento. Mas também eu não quero antecipar, e fazer o procedimento, e gerar um Ismael, como foi o filho da concubina. Eu queria o filho da promessa, que era Isaac. Ela contava sobre o testemunho do marido, e depois o Gabriel elogiava os filhos que ela tinha, que eram bênçãos de Deus. Um é ministro de louvor, cheio da unção, e o outro é um missionário, pastor missionário. E eu estava conversando com ela, e eu falei, que bênção, e pastor, dois filhos maravilhosos que Deus te deu. Ela falou, é, Gabriel, e duas bênçãos. Duas bênçãos, e dois milagres na minha vida. Eu falei, por quê? Ela falou, porque quando eu tinha 33 anos, eu fui diagnosticada estéreo. 33 anos é a idade da Sarsá. 33 anos, eu fui diagnosticada estéreo, mas eu precisei de ter o diagnóstico médico em mãos, para Deus fazer o milagre. E aquela hora, aquilo mexeu comigo, porque eu ainda tinha 33 anos, no dia daquela conversa. Foi exatamente a minha idade. E nessa hora, eu olhei para ela e falei, descanso. Descanso 100%, no Senhor, que Ele vai fazer. Eu não acredito em coincidências, né? Deus fala com a gente o tempo todo. A gente só tem que estar atento à voz de Deus. E foi exatamente o que eu tinha perguntado, questionado, Gabriel, o que Deus queria que a gente fizesse. E como aquela mulher compartilhou exatamente as mesmas palavras que eu precisava ouvir. Nessa noite, já mudou a nossa oração. Três horas da manhã, a gente já não pedia mais para ser feita a vontade dEle. A vontade dEle já era da gente gerar um filho. E nós começamos a pedir por aquele filho de uma forma diferente. Nós começamos a agradecer, porque Ele já estava sendo gerado no mundo espiritual. Então, nós começamos a agradecer, Pai, muito obrigado, pelo filho que o Senhor tem gerado para nós. No outro dia, Pai, muito obrigado, pelo filho que o Senhor tem enviado. Eu já consigo ver o quartinho dEle montado e todas as coisas. Isso vai trazendo o mundo espiritual muito mais próximo. A gente já sabia que Deus ia fazer o milagre, não sabia quando. Mas nós continuamos em oração todos os dias, três horas da manhã. O médico foi bem direto. O diagnóstico é aquilo. Ele foi recapitulando cada detalhe do diagnóstico, a baixa do antimoleriano, que são óvulos de mulher de 40 anos, que a chance de eu engravidar naturalmente era de 3%. Quando ele falou 3%, eu falei 3% para a medicina e 97% para Deus. Nós vamos tentar o natural, nós vamos tentar o coito programado. E levamos o remédio para o norte de Minas, e continuamos em oração. E lá no norte de Minas, a gente servindo, a gente não estava nem tão focada nisso, e a mesma intercessora, a nossa amiga e irmã em Cristo, que foi chegar perto de mim, ela é uma profeta de Deus, e quando ela chegou perto de mim, ela virou as costas e voltou e falou assim, eu te enxerguei grávida, eu te vi grávida. Quando foi o final de semana seguinte, teria outra viagem, para a Pedra Azul, vamos levar o remédio também. No domingo, que era o último dia de prazo, o Gabriel olhou para mim e falou, você está com cara de mãe. E aí quando estava no domingo, eu olhei para Sassá e falei, você está com muita cara de mãe. e ela com o seio inchado, e quando a gente voltou de Pedra Azul, as malas no carro mesmo, eu encostei o carro na farmácia, comprei o teste, e naquele momento eu já estava muito ansioso. Sabia que tinha que ser no início do dia, o teste ser feito, e naquela noite ela dormiu muito tranquila, e eu não dormi. Eu fiquei com o teste na mão, esperando, esperando. Quando eu acordei, já colocou o remédio no meu corpo, e falei, vai no banheiro fazer esse teste. E aí eu meio com medo, com medo de fazer esse teste, não dá nada, e pensando assim, será que já não vou nem menstruar mais, será que acabou tudo? E aí eu vim para a cozinha, comecei a orar, e aí ela chegou com o exame. Coloquei o teste em cima da pia, eu não queria nem olhar, eu abri a porta, saí do banheiro, voltei, fechei a porta, de tão nervosa que eu estava. E o tempo do teste, piscando, 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 e eu não queria nem olhar. Aí quando eu já olhei para ele, já estava lá, grávida, mais três, mais três, mais três, que significa que era mais de três semanas, eu tremei dos pés à cabeça, não sabia se eu chorava, se eu ria, foi uma emoção assim, sem explicação, acho que nem se eu falar, eu vou conseguir transparecer tudo que eu senti naquele momento. E foi uma bênção, acho que foi uma mistura de sentimento, eu lembro que sentimento parecido a esse, eu tive quando eu cruzei a linha de chegada do Iron Man, e é três vezes maior do que isso, é uma mistura de sentimento, um riso com um choro, com um desespero, um pensamento de como vai ser daqui para frente, mas tudo isso para a realização de um sonho, para a gente entender que Deus faz, independente das circunstâncias, independente da medicina, independente de laudos, de diagnóstico, se é da vontade dele, e ele vai fazer nas nossas vidas. É muito bom ter a certeza de que Deus nos ouve, que Deus fala com a gente o tempo todo, e que quando a gente tem fé, a gente crê mesmo, ele faz, né? E quando a gente entrega para ele, realmente, a vontade dele é boa, perfeita, é agradável, né? Eu sempre falo isso, essa frase é clichê na minha vida. Acho que por isso que eu consigo, realmente, entregar tudo nas mãos dele, para que seja feita a vontade dele, porque eu acredito muito, que o que ele quer para a gente, é o melhor. Está aqui o remédio indicado pelo Fertileuta, para o tratamento do coito programado, lacrado. E aqui, está o milagre de Deus, viu? Deus é fiel, Deus é Deus de milagres, e aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Por isso, não desista dos seus sonhos, daquilo que ele prometeu para você, e coloque tudo realmente nas mãos dele, porque o que ele quer, é que o nosso coração esteja acima de tudo, primeiramente nele, para que ele possa derramar as bênçãos sobre nós. Então, deixe ele cuidar de tudo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você é pai. Glória a Deus! Amém! E eu queria chamar aqui, a minha esposa, e o milagre Isaac. Glória a Deus! Ó! E virou, no meio do testemunho, Maio. Sabe o que foi Maio? O meu sonho, e a concretização da prova do Iron Man, e o nascimento do Isaac. É de Deus! Glória a Deus! Maio! Maio! Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isaías 45, 3. Glória a Deus! Boa tarde! Alegria de estar aqui hoje, e essa aqui é a minha família. Meu Deus! Boa! Boa em Deus! Essa família foi fruto de muita oração. Esse homem aqui, me deu um trabalho, foi muito joelho no chão. Esse filho também, como vocês viram, é fruto da nossa oração, mas sobretudo, da nossa fé. E essa mensagem, falando sobre sonhos, todos nós temos um sonho. E às vezes, nós achamos que os nossos sonhos impossíveis, como ele diz, a gente guarda esse sonho na gaveta. E essa tarde, eu quero que cada um aqui, tire esses sonhos da gaveta. porque o que é impossível pra gente, é possível pra Deus. Como ele disse que 3% era a probabilidade de eu conseguir gerar um filho. 3% aos nossos olhos, é 97% nas mãos de Deus. Então eu quero te convidar, a colocar esse sonho nas mãos do Senhor. É entrega nas mãos do Senhor. Mas entrega e confia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Porque esse Deus, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E ele tem feito, gente. O meu sonho era simplesmente isso aqui. Mas o simplesmente, a família, que era simplesmente pra mim, é a coisa mais importante pra Deus. Família é projeto de Deus. e esse sonho que eu tinha no meu coração desde adolescente, que era casar e ter filhos. Eu nunca tive sonho nem de ter prosperidade financeira, profissional. Meu sonho era ter a minha família. E ele tem realizado além. Ele tem feito além. E hoje, há exatos dois anos, nós estamos aqui neste altar. Nós estivemos sentados naquele mesmo cantinho há dois anos atrás, no dia 1º de agosto, que a gente estava ali sentado, no dia que nós conhecemos o apóstolo Joel e a apóstola Silvia. E estivemos na casa dela. E no dia que nós fomos embora, a apóstola Silvia veio no meu ventre. Eles não sabiam de nada. E Deus usou eles pra responder várias perguntas que nós tínhamos sobre adoção, que é um desejo que nós ainda temos. E a história de vida deles, de certa forma, acalmou o nosso coração, trouxe uma paz pro nosso coração. E na hora que a gente estava indo embora, nós não compartilhamos nada com eles. Porque quando a gente estava em oração, éramos só nós dois que sabíamos do sonho. E até uma coisa, às vezes a gente compartilha muitos dos nossos sonhos com muitas pessoas. Quando nós deveríamos compartilhar apenas com Deus. A gente compartilha com muitas pessoas e não compartilhamos com Deus. Nós não confiamos, não entregamos em Deus. Então guardem os seus sonhos e compartilhem apenas com as pessoas que você sabe que caminham contigo, com as pessoas que estão junto contigo, que vão te ajudar em oração e com o principal, que é aquele que pode fazer e realizar os nossos sonhos. E no momento que a gente estava indo embora, a apóstola Silva colocou a mão no meu ventre, eu quero orar. E ela orou e profetizou sobre um filho. E poucas semanas depois, eu vim aqui em agosto e eu engravidei ainda no mês de agosto. Então este dia é muito especial estarmos aqui. Eu tenho certeza que foi o Senhor que preparou. E nós tivemos a direção aqui. Se tem alguma pessoa, alguma mulher, eu sei que a pastora Silva já teve essa direção hoje, que ela já orou para Deus abrir a madre, mas às vezes tem alguém que não estava aqui na parte da manhã e que está aqui neste momento e que precisa de uma oração para que Deus abre a madre. É uma pessoa que sonha com o filho que ainda não chegou, mas que eu creio em nome de Jesus que irá chegar. Você tem alguém aqui? Amém. Amém. Vem aqui na frente, por favor. Agora Deus, aplauda esse Deus. Deus. Enquanto elas estão vindo aqui, vamos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé para a gente fazer uma oração e abençoar. Eu queria chamar aqui na frente também todos os homens que têm o sonho de ser pai. Pode vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida também. Para que o que Deus fez na nossa família esteja sobre a sua casa também. Amém. Glória a Deus. Amém, pai. Glórias te damos, pai. Toda honra e toda glória a ti. Obrigada por este dia, pai. Obrigada por esta tarde, pai. Tua presença é real neste lugar. Aquele, pai, que é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aquele, pai, que nos ouve, que conhece mais profundo de cada um de nós. Nós te louvamos, pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia nos alcança todos os dias, Deus. e nesta tarde, pai, nós colocamos cada vida, pai, cada vida dessas pessoas que estão aqui na frente que sonham com o Filho, pai. Ah, pai, o Senhor é o nosso pai, o Senhor nos ama, pai. E que cada pessoa, pai, possa ter esse sentimento, Deus, de amor. Que elas possam conhecer o Teu amor através de um filho, pai. Porque quando nós nos tornamos pai, nós entendemos o Teu amor por nós. E o nosso amor pelos nossos filhos ainda é muito pequeno perto do Teu amor, Deus. Então nós declaramos nesta tarde, pai, visita o ventre de cada mulher, pai. Toca, pai, o útero, toca o ovário, os óvulos, pai. Faça um milagre, pai, na vida de cada pessoa assim como o Senhor fez na minha vida, Deus. Não há algo impossível pro Senhor, Deus. Nós cremos, Deus, em nome de Jesus que nesta tarde, pai, os ventres serão curados, pai. Os ventres serão abertos, pai. Nós oramos também pela vida de cada homem, Deus. Que o Senhor vai tocar, pai, os testículos, pai. Que o Senhor vai tocar, trazer movimento pra aqueles espermatozoides, Deus. em nome de Jesus, libera e cura sobre a vida de cada um aqui, pai. Em nome de Jesus, pai. Derrama sobre cada pessoa aqui a graça, pai. De gerar, pai. De gerar um filho, pai. Que eles não desistam dos Teus sonhos, pai. Porque antes de nascer no coração de cada um aqui, este sonho já nasceu no coração do Senhor, pai. Família é o Teu primeiro ministério, pai. Família é bênção do Senhor, pai. Então, em nome de Jesus, pai, realiza o desejo do coração de cada um aqui nesta tarde, pai. Nós declaramos, pai, bênção sobre cada família, sobre cada mulher, sobre cada homem, pai. E nós cremos em um milagre pra honrar e glorificar o Teu santo nome em nome de Jesus. Cada pessoa possa vir aqui há mais e menos dias testemunhar, pai, a Tua grande obra na vida de cada família aqui presente, pai. E nós oramos já agradecendo, pai, porque esses filhos já estão sendo gerados no mundo espiritual, pai. Nós já agradecemos por este milagre em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplaudam a Jesus. Aplausos. 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 Aplausos.